Bom, pra essa execução, você vai ter que utilizar agulhas de tricô, na receita indica a de número 5,5, 5,5, tá? Mas eu, além de não a ter aqui, também não terei o fio para essa numeração. Então, eu aqui vou utilizar a 4,5, tá? Lá, o fio pedido é o elegance, acho que é assim que se pronuncia. Enfim, também não tenho esse fio aqui. Então, eu estou também adaptando, pegando um outro fio, tá? Então, é uma lã, outra lã, também não me pergunte o nome, não lembro, eu tenho algum tempo ela aqui. E a única coisa que você precisa se ater para poder trocar o fio, não é? Na hora de executar, é dar uma olhadinha no rótulo, porque lá vem indicando a numeração de agulha mínima e máxima. Fazendo isso, você consegue adaptar a execução para qualquer agulha, para qualquer fio, tá joia? Então, corre lá, separa material e vamos iniciar a nossa execução. Vamos começar colocando os pontos na agulha. Então, para você fazer isso, você vai deixar sobrando, olha a ponta aqui, mais ou menos o triplo do que você precisa pôr na agulha. Então, imagina assim, você precisa de 10 centímetros de pontos na agulha. Você vai deixar 30 sobrando. Pode ser que na hora que você for utilizar o fio, sobre mesmo, quer dizer, você não use. Pelo menos comigo já aconteceu. Mas eu prefiro manter esta forma e sobrar do que faltar. Porque para faltar, gente, não tem como resolver. Você vai precisar desfazer e iniciar tudo de novo. Então, eu prefiro que sobre, ok? Então, assim, eu vou deixar aqui uns 60 centímetros de fio sobrando. Eu acho que é muito, tá? Mas eu vou deixar mesmo assim. Depois de separar esse pedaço que vai sobrar, você vai fazer uma alça e você vai dar um nó. Formando uma correntinha. Veja, ó, é uma correntinha que se forma, uma laçadinha. Tá vendo? Tá. A gente pega uma agulha, coloca esse ponto nela. Tá sobrando demais o ponto. Então, eu vou ajustar isso aqui, ó. Eu vou ajustando aqui, né? Até que fique mais aproximado da minha agulha, tá? Mas eu não aperto muito. Observa, ó. Ainda tá frouxo. Olha aqui, ó. Tá dançando ainda aqui dentro. Tá bom? A parte do fio que está solta, ó. Ó, essa parte aqui. Eu vou chegar até a ponta pra você ver, ó. Ponta, tá vendo? Vai ficar do teu lado esquerdo. E a continuidade do fio do direito. Tudo bem? Segure o fio desta forma, ó. Olha aqui o que eu fiz. Soltei. Olha aqui. Usa o dedão pra segurar o fio do lado esquerdo. O indicador pra segurar o do lado direito. E mantenha o restante do lado direito preso entre os seus dedos. Olha que situação. Viu? Como é que a gente faz pra começar a inserir, então, o ponto na agulha? A agulha fica na frente do seu dedão. Ó. Passa a agulha por dentro do dedão. Tá vendo? Ela fez uma laçada aqui no fio, tá? Vou virar minha mão. Você pode fazer o mesmo movimento aí. Olha aqui, ó. A agulha por cima do fio, dando a volta. Olha aqui. Vou girar minha mão de novo. E, novamente, você volta de cima para baixo, aonde você antes havia dado uma laçadinha. Olha aqui. Tira o fio do dedão e puxa ele. Olha o ponto lá na agulha, ó. Tá vendo? Vamos fazer mais uma vez. Ó, tá esticado, tá vendo? Na frente do fio, de baixo para cima. Você fez uma laçada. Vou girar minha mão. Se você fizer esse movimento aí, vai acontecer a mesma coisa. Ó, eu tô assim. Eu vou girar minha mão, a sua, se você fizer isso, acontece o mesmo. A agulha fica sobre o fio. Tá vendo? Ó. Girei. Tá sobre o fio. Só posso ir pra baixo, né? Então, venho pra baixo. Vou girar de novo minha mão. Olha o que que acontece. A agulha volta novamente pela mesma posição inicial. E você vai ter que descer. Não tem o que fazer, ó. Desce a agulha. Solta o fio do dedão e ajusta aqui. Ó. Tá vendo? Mais uma, tá? Ó. Na frente do dedão. Joga lá pra dentro. Viu? Vou girar meu dedo. Gira o teu aí. Ficou por cima. Tem que descer. Giro de novo. Ó. Voltei para a mesma posição. E eu vou descer. Eu subi. Agora eu desço. Solto o dedão e puxo o meu fio. Tá vendo? Bom, nós temos que colocar 30 pontos na agulha. Então, divirta-se. E depois de 30 pontos na minha, eu volto aqui. Agora, já com os pontos na agulha. Tá vendo? Observe, ó. Aqui, deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Se forma o desenho do ponto meia. Ó. Consegue observar que tem o desenho do ponto meia? Tá vendo? Então, aqui, quando você põe desta maneira os pontos na agulha, você já teria uma carreira. Olha que interessante, né? É um acabamento muito bonito que dá. Lembra que eu falei que sobrava fio? Olha aqui, ó. Sobrou pouquinho, mas sobrou, tá? Então, assim, até que eu não errei muito. Esse fio você vai ignorar, não vai trabalhar ele, não vai se preocupar com ele. Funciona assim, gente. Na receita, não pede pra fazer o que eu vou fazer. Mas, como no final tem que ser feita uma costura, eu prefiro fazer a primeira carreira trabalhada em ponto meia e a última carreira trabalhada em ponto meia, pra que fique mais fácil de eu encontrar os pontos. E aí, a costura final é mais simples. Quem não quiser fazer esta primeira carreira da maneira que eu vou falar, não tem problema. Não faz, tá bom? Funciona da seguinte maneira. O fio que está indo para o novelo, esse lado. Esse daqui é o fio que acabou, ou melhor, que sobrou, né? Não vou usar ele, não, tá? O fio que está indo para o novelo vai para trás. Ó, tô segurando aqui. Como eu seguro, inclusive, no crochê, eu não consegui perder essa mania, tá? Essa daí, eu ainda não consegui tirar, não. Você vai passar a agulha da mão direita, ó, de dentro para fora. Olha onde a agulha foi. Normalmente, quando se trata de ponto meia, e eu fazia assim também, a galera passa aqui, ó, assim. Tá vendo, ó? Do lado direito para o lado esquerdo. Só que com isso, você terá um ponto meia torcido. Então, fica assim, ao meu ver, bonito. A não ser que você queira mesmo, ponto meia torcido, tudo bem, tá? Mas, para ficar lisinho, retinho, todos, sabe? Na sequência, você coloca da esquerda para a direita. Tá vendo? De novo, ó. Da esquerda para a direita. Dá uma laçada e puxa esta laçada para fora. Aqui, você tem um ponto meia. Joga o teu fio um pouquinho mais para perto da ponta, segura para não cair tudo, tá? E aí, você tira aquele ponto da agulha. Ó, ponto meia está se formando. Mais uma vez, ó. Da esquerda para a direita. Dá uma laçadinha e puxa esta laçada por dentro do ponto. Tira o ponto da agulha. Mais uma vez. Da esquerda para a direita e laça. Puxa a laçada para fora. Perdi meu ponto, eu vou pôr de volta, tá? Peraí, coloquei. Da esquerda para a direita. Puxa a sua laçada para fora. E tira o ponto da agulha. De novo, da esquerda para a direita. Dá uma laçada. Puxa essa laçada por dentro do ponto e tire o ponto da agulha. E assim, você vai fazendo a primeira carreira toda trabalhada em ponto meia até o final da sua primeira carreira. Já com a agulha que tem os pontos do meu lado esquerdo, a gente vai trabalhar o ponto fantasia. Que é um tricô, uma laçada e dois juntos em tricô. Aí, repete. Um tricô, uma laçada e dois juntos em tricô. E assim, sucessivamente, até o final de cada carreira. Bom, como que faz isso? O fio fica pra frente. Passe a agulha no seu ponto. Puxe uma laçadinha, dê uma volta e puxe pra fora do ponto. Você terá feito um ponto tricô. Tira o ponto da agulha. Olha aqui, ó. Tricô fica com o gominho aqui, ó. Tá vendo? Agora, eu preciso de uma laçada. Porque no próximo ponto, eu vou pegar dois de uma vez só. Então, eu estaria diminuindo, né? Pego dois de uma vez só, tô diminuindo o ponto. Mas, eu preciso manter a quantidade de pontos. Então, eu dou a laçada. Passo a agulha pelo primeiro. Passo a agulha pelo segundo ponto. Laço. E passo esta laçada por dentro dos dois pontos. Eu só vou ajeitar melhor pra eu não perder o foco e conseguir te mostrar isso, né? Porque é complicado te mostrar. Perdi o ponto, vou pegar novamente. Olha aqui, ó. Agora, eu não perco. Passei. Olha lá atrás, a agulha saiu com o ponto. Tiro os dois pontos da agulha. Repare, eu até agora trabalhei três pontos, né? E olha quantos que eu tenho. Três na minha agulha. Por quê? Porque eu consegui manter a quantidade de pontos com a laçada. Tudo bem? Novamente, tricô. Passa a agulha pelo ponto. Dá uma laçada. E passa essa laçada por dentro do ponto. Meu fio aqui tá dando uma. Agora, a gente começa de novo, né? Então, assim. Passa a agulha pelo ponto. Dá uma laçada. E faz o ponto. Tá aqui. Tira este ponto da agulha. Você precisará de uma laçada. Olha aqui a laçada sendo dada. Passe a agulha pelo primeiro e pelo segundo ponto. Laça de novo. E passe essa laçada pelos dois pontos. Aqui escapou de novo. Agora, assim. Ó. Peguei, ok? E vou passar pelos dois. Passei. Tira os dois pontos da agulha. Olha lá. Se formando, né? O desenho. Novamente. Passe a agulha pelo ponto. Passe uma laçada. E aí, você vai tirar desta agulha e passar para a outra. Aqui, tirando o ponto da agulha. Preciso de uma laçada pra manter a quantidade dos pontos. Porque eu vou pegar dois de uma vez só. Laço. Vou passar a agulha por dois pontos agora. Veja. Pelo primeiro. E pelo segundo. Aqui. Laço. E essa laçada, eu vou passar pelos dois pontos. Então, aqui, passei pelos dois. Tiro estes dois pontos da agulha. Olha lá, se formando o nosso desenho. Tá ok? Gente, a execução toda se dá desta forma. Olha lá. Um tricô. Tiro da agulha. Laço. Laço. Passo a agulha por dois pontos. Observem. Olha lá. Viu? Laço novamente. E passo essa laçada pelos dois pontos. Tiro os dois pontos da agulha e começo novamente a repetição. Gente, nós temos que fazer isso por 40 centímetros. Ao final destes 40 centímetros, nós deveremos, então, realizar o arremate. Viu? Sempre. Fui? E aí